Uma linha de investigação realizada pela Polícia Militar aponta que a motivação está ligada ao tráfico de drogas. É o que afirma a Polícia. Boa tarde para você, Fantoane, por favor. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, nós tivemos ontem um contato com o assessor de imprensa da Regional de Polícia Militar aqui em Teoflotone, Major Kleber, e ele nos passou a seguinte possibilidade. Já no final do dia, a polícia começou a trabalhar também com a possibilidade de que esse triplo homicídio na cidade de Ladaim, uma situação inédita no município, possa ter ligação com o tráfico de drogas. Aí ele não determinou quem seria a pessoa da família ou qual das três vítimas teria essa ligação com o tráfico de drogas. Ou como seria a Polícia Civil ou a Polícia Militar, as duas instituições estão debruçadas nessa situação de tentar identificar quem por que teria praticado esse triplo homicídio. Lembrando que, recentemente, nós tivemos um duplo homicídio na cidade de Franciscópolis. Veja bem, duplo homicídio na cidade de Franciscópolis. Triplo homicídio em Ladainha. E aí a polícia começa a costurar essa coxa de retalho para chegar a realmente se trata de uma mesma organização criminosa envolvida nos dois crimes ou se não, se é outra linha de investigação. Mas a polícia já avançou para a possibilidade de tráfico de drogas em comércio e, evidentemente, conta com o disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não para ajudar a polícia a dirimir e explicar esse crime. Obrigado, Fantoni.